Oi galera, mais um vídeo de hoje, galera, vamos reagir aqui a 19, né, tiras do Garfield, isso mesmo, 19 tiras do Garfield, entendeu, do canal Felipção Mundo Lima 2 É quando o canal do Felipção Mundo Lima 2, né, assim, começou, né, assim, foi lá no início do canal dele, entendeu, que ele fez, assim, diversos, entendeu, da tiras do Garfield, de livros do Garfield que ele tinha E ele fez 19, né, vídeos, entendeu, de tiras do Garfield, ele fez até uma playlist, entendo essa playlist dele e vamos reagir, entendeu, essa tiras do Garfield, começando a pôr a lista Vamos lá, e dá pra assistir todos, né, porque é tudo de uns 9, 10, 11, até uns 13 segundos Vamos ver Nossa, o Garfield, né, sempre desse jeito, agora vamos pra próxima, mano, que é assim, né, com a playlist, né, quando o vídeo acabe ele vai automaticamente pro outro Então é, ou então, por isso que eu peguei na playlist Poxa, que dia lindo e ensolarado Ficou com o oco, nossa Cada um tá demorando Garfield Cuidado, Garfield O café está quente Obrigado por avisar Tá tocando fogo, né, John Só não tô entendendo, cara Meu Deus, esse aqui é o outro do cachorro lá, mano Assisti quase todos Garfield Veja, eu lhe trouxe um osso suculente Vou deixar aqui fora do seu alcance Divirta-se Me diz, naquele tempo ele gravava tudo assim, né, mano Garfield Se eu gravava agora no gravador de tela, o vídeo diz assim Mas naquele tempo Jornal de ontem Sobras Nunca nada de novo por aqui Fui, Garfield O canistão e milhares de piranhas estão vindo no mundo com água De novo Garfield Estou aprimorando minha mente Você Você também deveria fazer isso Tá legal O que eu poderia fazer pra aprimorar a mente do John? Não sei quanto tamanho, eu tô todo embolado Garfield Ah, essa foi uma refeição e tanto Raspa, raspa Foi mesmo Ele raspou Ele raspou o prato A raspinha do prato no Garfield, mano Pra boca do Garfield E nem percebeu, eu acho Mas cedo ou mais tarde, você vai aparecer de novo Garfield Eu queria estar dormindo Você está dormindo Ah, então tá respeitado Dois Garfields Eu não vou nem pausar nem nada Garfield Vou pegar na... Vou pegar na... Bom garoto, tchau Onde eu estou brincando de pegar branco Vamos ver até agora a furta do ódio, eu acho Garfields Hum, bem interessante essa alface Tá aí uma festa que a gente não escuta todos os dias Mano, que esses pedacinhos, tudo boa, né, mano? Garfields Tudo da hora A porta caiu em cima do ódio Oh, não Agora vamos ter que dormir de porta aberta Nossa, velho, nossa A vida segue Vamos ver Garfield É, a vida segue Pra onde? Garfield Eu estava oendo Fazem quatro minutos Ninguém está preocupado com o seu passado Estava Entendeu, gente? Eu estava Ele não falou Eu estou lendo Entendeu? O mundo é perfeito Perfeito mesmo, mais ou menos Então Garfield 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 Sabe, Garfield Eu gostaria de ter uma identidade secreta Como super-heróis Sua identidade é secreta Caraca, não acabou Garfield 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 Cadê o meu presente? Não posso lhe trazer o presente cada vez que sai Então Então por que sai? Garfield Suze o canal Desaparecido em outubro de 78 Spank O peixinho dourado Desaparecido em janeiro de 81 Raymond O chapo venenoso Desse eu lembro E acaba aí, né? Essas são Meu Deus, ainda bem, né? Já que é bom Caraca Essas são 19, né? Tias do Garfield Entendeu? Do canal Felipe São Mundo Nima 2 Que ele, né? Fez os vídeos e tal Naquele tempo Daquele início do canal dele, né? Que ele gravou Acho que entre É... Acho que Começou a fazer, né? Lá em 30 de maio, né? Vídeos Acho que foi de maio E junho Entendeu? De 2020 Entendeu? 19 tiras Naquele tempo Entendeu? Até junho mesmo Até o início de junho E só Aí eu reagi Nessas 19, né? Tias do Garfield E eu achei bem engraçado Sem pedras bem Engraçadas mesmo Bem assim É, né? Que é assim Antigamente e tal Mentir esses livros Ele via Ele caiu uma playlist e tal, né? Com essas 19 E eu, né? Cliquei, né? E fiz esse vídeo aqui, né? Que achei também, né? Bem da hora Entendeu? Bem engraçado, né? Trazer pra vocês Entender esse canal Da do Felipe São Mundo Nima 2 Que eu gosto muito Entendeu? Acho muito engraçado Eu gosto muito bem Do personagem grafide Entendeu? Com essas trilhas Entendeu? E eu achei bem da hora Então, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Entendeu? Eu agindo Esse 19 e tal Eu só agi mesmo Esse 19, né? Porque Ah não Esse aqui De até 18 segundos Ah, mas é Entre assim É de máximo assim De uns 9 segundos Até 18 Até 19 segundos, né? Então, se vocês tenham gostado Entendeu? Desse vídeo Então, deixa eu sair Deixa eu ver Então, é isso Eu fico por aqui Eu falo até Gol ele, né? Como até outros vídeos Eu falava, né? Então, é isso, galera Se eu ouvir Seu like Então, é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau